Organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência e o governo de Sufala discutiram estratégias de inclusão desta classe social. O evento teve lugar na cidade da Beira e foi alusivo à Semana Internacional dos Surdos. Neste momento convidamos ao governo e diferentes associações com o objetivo de, como nós sabemos, do dia 21 ao dia 27 de setembro, a Semana Internacional da Pessoa Surda. E nós queríamos ouvir, por isso chamamos e ouvimos preocupações de cada associação. Depois disto, o governo e as outras associações vão apresentar as preocupações das pessoas surdas. Ao mesmo tempo, vai-se contribuir em termos de ideia na área de educação, formação profissional, acesso às universidades, transporte e justiça. Fazer compreender as instituições sobre os direitos de pessoas com deficiência e algumas dificuldades em discriminação ou área de educação, saúde, emprego. Nós queremos fortificar, sensibilizar a situação, temos muitos membros com deficiência auditiva. As áreas de educação e saúde foram as mais destacadas. A pessoa com deficiência auditiva é mais vulnerável em saúde. Porque a maioria das pessoas com deficiência auditiva, quando vão nos postos de saúde, não são receitados medicamentos conforme a doença que tem a pessoa, devido a barriga de comunicação. Por exemplo, se formos a postos de saúde e apresentamos, temos problemas de dor de barriga. situação de dor de barriga, tem muitas formas de como agir no organismo humano. Agora, nós aí somos receitados medicamentos que não condenam com a doença que tem a pessoa, com deficiência auditiva. Temos grandes barreiras. Primeiro, está na educação, acesso ao emprego e formação profissional. São essas três áreas. Isto porque, se formos a ver, na questão da educação, as pessoas surdas só devem estudar nas escolas especiais. Mas existem outras pessoas surdas que vivem nos distritos, onde não existe escola especial. E isso torna-se muito difícil. Para a questão da formação profissional, existem muitos locais. Mas as pessoas surdas não podem ter acesso, porque não têm intérprete de línguas sinais. A Direção Provincial de Educação de Sofala reconhece o problema e garante estar a trabalhar na busca de soluções. O Ministério e a Direção Provincial de Educação têm vindo, com o andar do tempo, a criar mecanismos de poder superar esse desafio, maiormente a formação de mais professores, a locação de mais recursos nas salas de aulas. Por outro lado, o governo de Sofala apela o envolvimento de todos no combate à exclusão social. Somos chamados a assumir, primeiro como cidadão moçambicano, que pretende ver que os direitos de cada um sejam valorados e sejam priorizados para todos termos acesso a todo tipo de serviço pelo qual pretendemos beneficiar. Também o Estado está preocupado com a pessoa portadora ou a pessoa com deficiência auditiva, porque é dela que hoje consagramos na Constituição da República e assim como assumimos vários protocolos internacionais e nacionais, é desta que também existem várias leis que são aprovadas e outras análises em curso para poder exatamente prover os serviços, não só no contexto da educação, mas também no contexto de outros serviços como a saúde. A Semana Internacional dos Surdos celebra-se na última semana do mês de setembro.